Está disponível a partir de hoje a parcela de novembro que complementa o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Tem direito ao recurso estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido para 2014. Este ano, 10 estados vão receber os recursos da complementação feita pela União. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica pública. O dinheiro é resultado da arrecadação de impostos.